Trazer algumas informações importantes também porque a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou nos primeiros minutos desta terça-feira para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes que determinou a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares dos Estados o desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas de forma irregular por manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. O caso é analisado no plenário virtual da Corte. Prevalece o voto do ministro Alexandre de Moraes pelo referendo à decisão. Acompanham os ministros Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. Na decisão individual tomada na noite de ontem, Moraes atendeu a pedidos da Confederação Nacional dos Transportes e do Vice-Procurador-Geral Eleitoral. Segundo Alexandre de Moraes, que sejam imediatamente tomadas pela Polícia Rodoviária Federal e pelas respectivas polícias militares estaduais no âmbito de suas atribuições todas as medidas necessárias e suficientes a critério das autoridades responsáveis do Poder Executivo Federal e Executivos Estaduais para imediata desobstrução de todas as vias públicas que ilicitamente estejam com seu trânsito interrompido. O ministro também estipulou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem multa de R$ 100 mil por hora e eventual afastamento do cargo. O ministro também, na sua decisão, Moraes escreveu que movimentos reivindicatórios não podem impedir o restante da sociedade de exercer seus direitos. Até agora, há pouco, a nossa produção identificou ainda algumas estradas sendo liberadas para carros, mas o bloqueio ainda existe mesmo que agora parcialmente. Só lembrando que agora, há pouco, o nosso apresentador Alê Delara falou no Bom Dia Comodity e diz que a manifestação pode causar mais volatilidade nos frigoríficos. Mesmo muitos caminhoneiros com carga perecível estão passando pelos bloqueios, outros estão aguardando a liberação para colocar a carga nas estradas. Ou seja, devemos ter mais um dia de volatilidade. Papéis de alguns frigoríficos ampliaram as perdas ontem, movimento influenciado pela onda dos protestos dos caminhoneiros em curso em diversas rodovias federais. A avaliação é de que as paralisações impactem negativamente a cadeia de suprimento das empresas. Vamos aguardar também no dia de hoje. Só lembrando que a Polícia Rodoviária Federal vai dar uma entrevista coletiva sobre a situação nas rodovias do país a partir das 11 horas da manhã. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que está avaliando a melhor forma de atuar nos bloqueios no Estado. A gente vai continuar acompanhando isso aqui na BMC News.